Salve Orimá! Salve a bênção dos orixás! Salve! Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Olá pessoal do Para Sempre, o Banda Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jáciara. Me atenda, Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe e minha raiz. Bem, seu Mãe Açã, meu nome é Paulo Ludojero e vamos começar mais um Mê Fundamenta. Encontro as sereias, marinheiros a cooperar mar, pra todo o mal a se encortar. Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Vamos amanhecer. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um Mê Fundamenta. Me dá licença aqui que eu preciso mandar um abraço pra galera lá do Telegram. Você já faz parte do nosso grupo do Telegram? Não? Vamos fazer parte do nosso grupo do Telegram. O nosso grupo do Telegram tá aqui no Mostra Mais. Vai no Mostra Mais, tem um link, você já cai direto no nosso Mostra Mais. Deixa eu aqui mandar um abraço pra Cristiane Lennig, pro Rodrigo, Thiago Melo, Ana Sá, Soraya Vecchorik. Soraya tem o canal dela, Macumbistas também, né? Dona Sueli Cancela, Dona Inês, Vovó Bárbara, Dona Bárbara. Dona Valkyria, Rosângela Coelho e muitas, muitas, muitas outras pessoas. Camila, Camila também aí. Camila Martim, Camila Martinez. E muitas outras pessoas que fazem parte do nosso, todos os outros grupos do Telegram. Um grande abraço pra todos vocês. E vamos continuar discutindo, discutindo e conversando sobre um banda, que é o que nós merecemos, é o que nos agrega. Galera, vamos lá então. A pergunta do irmão, deixa eu pegar aqui, pera aí, deixa eu pegar, pera aí. Pai Paulo, nesse momento de pandemia global, tenho percebido que a minha energia tem caído constantemente. Embora eu acendo a minha vela de anjo de guarda, acendo as minhas firmezas, a minha energia tem caído constantemente. Pode me ajudar? Sim, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, é normal cair? Sim, é normal cair. A partir do momento que você, que você entra numa vibração, numa egrégora de medo e de atenção, é normal sim você cair de vibração, cair e ficar com esses sentimentos. É normal isso. Por quê? Você liga a televisão e está falando disso. Você liga o canal do YouTube e está falando disso. Você liga o Instagram e está falando disso. Então, a sua mente fica em volta e cria pânico. Na semana passada, eu fiz uma semana de clamores e essa semana eu resolvi responder algumas perguntas, resolvi mudar o foco justamente por causa disso, para que nós tenhamos outras questões. Então, vamos lá então. Respondendo, é a egrégora que se formou e que nós estamos em cima disso. Os nossos guias espirituais estão trabalhando muito para combater essa egrégora e esse momento. E cabe a nós também ajudarmos eles. Então, a sua vibração cai porque existe essa egrégora. E como combater? Você falou, já acendo a vela do seu anjo de guarda, já faço meus banhos, faço minhas firmesas. Redobra, filha, redobra. Você acende a vela do seu anjo de guarda e faz oração. Faz mais orações. Eu faço um banho de defesa quando eu chego em casa, faz um sair do outro quando você chega. Peça orientação para os seus pais de santo. O que mais você pode fazer, além de banhos, além de acender velas, além de se firmar. E uma coisa que eu tenho feito, que eu tenho feito muito, 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 muito aqui em casa. Eu tenho me apegado com os anjos, não anjo de guarda, com os anjos, com o arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, arcanjo Rafael. E tenho clamado muito a esses seres para mim, de luz e de grande força celestial, para que acalme o meu coração e acalme a minha família. Então, se apegue a sua fé, se apegue a sua fé e redobre os seus sentidos, os seus sentimentos, para que você possa vencer essa situação, vencer essas questões. É normal estar acontecendo isso, não é só você. Muitas pessoas me reclamaram, me falaram sobre isso. Nós comentamos sobre isso. Teve uma live que eu fiz com o Adérito. No canal do Adérito, no canal do Adérito, eu fiz uma live com ele. E essa live que eu fiz com ele... Essa live que eu fiz com ele, houve uma questão muito interessante, muito legal, muito legal mesmo. Nós estamos falando sobre os guias espirituais, como eles estão trabalhando. Procura lá atualizações com o pai Paulo Ludogeno, no canal do Adérito, que você vai ver que foi muito legal o que nós fizemos. Beijo no coração de vocês, se inscreva no canal, curta esse vídeo, redobre sua atenção, faça mais orações, faça mais orações. E vamos vencer essa egrégora do medo, essa egrégora do pânico, tá bom? Abraço, galera!